G e Companhia, ponta de estoque das lojas de shopping. São muitas peças quentinhas esperando você. Moda feminina, você vai encontrar aqui, desde a calça até aquela blusinha, o conjunto, a saia. Pode vir pra cá e comprar, olha, preços reduzidos, preço é lá embaixo pra você comprar. Então você compra muitas peças gastando bem pouquinho. Pode vir todo dia, de segunda a segunda, eles estão aqui das 10 às 18 esperando você. Se você ligar e não conseguir falar no telefone, pode vir aqui de segunda a segunda, das 10 às 18, eles esperam você aqui. E pra você que chorou, 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 tá aqui de volta. O blazer em couro sintético por R$ 39, não são dois ou três pagamentos. Cada blazer em couro sintético, R$ 39, só que você tem que correr, senão você fica sem, porque vai acabar de novo. Não vai vir chorando de novo, não vai falar, acabou, não demora pra ver que você fica sem. Agora aqui, por R$ 10, tem blusinha de lã, tem saia, tem calça, que mais? Olha, mais blusinha aqui, mais saia aqui, então são muitos modelos por R$ 10. Um pouquinho mais, coleção outono e inverno, tem calça, risca de giz, tá na moda, R$ 15 cada uma. Aí você vai encontrar, olha, conjuntos, aqui é lã, blazer, olha só que blazer, olha o acabamento interno. Tá gostando? Olha aqui, ó, a parte de trás, bolso, muito bem acabadinho pra você. E por R$ 20, você tá vendo aqui, ó, a partir de R$ 20 tem twin set. Não são três ou quatro ou cinco pagamentos de R$ 20, não. Um pagamento de R$ 20, a partir de R$ 20, você tem aqui twin set esperando você. Por R$ 20, tem, olha, mais blusinha, tem aqui blusinha também de lã aberta, fechada, com botão, saia de R$ 20, você tem que correr e não pode perder. De segunda a segunda, das 10 às 18, na Alameda 2, Sargento Assade Férez 381, Parque Novo Mundo, é o comecinho da Dutra. Ou então, no Osasco Plaza Shopping, Calçadão Antônio Agu, 114, o telefone é 69-67-4733. De novo, se você ligar e não conseguir falar, pode vir de segunda a segunda, das 10 às 18, Gil e companhia, corre!